Capoeira Capoeira, abadá Tô jogando capoeira É o dia clarear Capoeira, abadá Se você é capoeira Nunca pare de treinar Capoeira, abadá Cante um corrido Um coro bem respondido Uma energia imensa E parado não vai dar Capoeira, abadá De segunda a sexta-feira Tem roda no maiucar Capoeira, abadá Capoeira que é bamba Joga em qualquer lugar Capoeira, abadá Um jogo duro Uma amada e uma ponteira Meia lua e uma rasteira Continue a jogar Capoeira, abadá Se você é capoeira Capoeira, nunca deixe de treinar Capoeira, abadá Vou lhe dizer que me alegra em uma roda De capoeira quando começa a tocar Capoeira, abadá Três birimbals, um gamete e uma viola Um tabaco e um pandeiro E dois cabras pra jogar Capoeira, abadá Vou jogando capoeira É o dia clarear Capoeira, abadá Cante um corrido Um coro bem respondido Uma energia imensa Que parado não vai dar Capoeira, abadá Joga em cima, joga embaixo Capoeira, abadá Capoeira, abadá Um jogo duro Uma amada e uma ponteira Meia lua e uma rasteira Continue a jogar Capoeira, abadá De outubro